O que eu quero dizer? Eu vou Hong Kong Lema! Foda, principalmente o Recal dela, ficou muito bonito. Eu vou estar testando aqui pra vocês hoje, eu estou melhorando assim minhas skills com o Zed. Não estou tão foda ainda, não estou nem foda eu estou, pra falar a verdade, eu estou mediano. Ele tem bastante mecânica, uma skill cap muito alta. E vou estar testando aqui pra vocês hoje a skin dele. Eu vou fazer uma build bem louca também, que é a que eu mais acho, assim, que mais conforta a minha pessoa quando eu jogo com o Zed, tá? Vocês podem ver, nossa ninja, que caralho é esse? Zed é de Exhaust. Eu, assim, vocês estão ficando puto comigo agora, eu sei. Eu gosto de jogar Zed com Exhaust. É. Porque é o seguinte, vai lá, vamos supor, você está lutando lá, você luta, pega o cara na Ultimate, dá o Exhaust. Vem no momento que você vai acabar a animação de Gap Closer da Ultimate, você usa o Exhaust. Vai diminuir a resistência do cara, vai diminuir o movimento dele, vai diminuir o dano que ele dá em você. É muito bom, cara. E escala melhor no late game do que o Ignite, né? O Ignite não tem um escalamento tão bom assim, tão efetivo no late game. Então, eu não penso só no early game, entendeu? Eu penso um pouco também no late. Vou estar comprando esse bagulho padrão aqui, e let it go. Vou diminuir um pouquinho só o volume do jogo, vai colocar 30, tá bom. Falou? Vamos lá, então. No decorrer do jogo, eu vou estar mostrando para vocês as animations, né? Vamos vir aqui. E eu tô contra, acho que um Xerath. É um Xerath. Vou contra um Xerath. Legal, nunca joguei esse matchup aí. O que que eu vou com essa merda? Nossa, cara. Ó. Muito lindo, viado. Controlar ele? Vamos lá. Ele deu bom dia pra mim. E aí? Eu acho que é bait isso daqui, hein? Já caí muito numas bait assim. Tipo, eu tava zoando assim, dá um britão, me puxou, velho. Deu o first blood em mim. Lequinho 00x, tá. Boa sorte aí, Lequinho 00x. Boa sorte pra mim também. Vamos ver quem que ganha, o Lequinho ou o... O ninjão Zed. Cara, essa skin tá muito linda, vai se fuder, velho. Na moral, tá muito linda mesmo. Alguma técnica é proibida. Não, vim ataque básico em mim, filho da puta. Ah, errei. Por favor, não pode ser desfeitorado. Vamos ver. Uh, agora foi em cheio. Como todo Zerath, né? Tem que upar o Q primeiro, então... Tava esperando isso já. Opa. Zerath é um champ muito safe, cara. É retardadamente safe, então vai ser muito difícil de tentar fazer alguma coisa com ele agora nos levels baixos, né? Quando eu catar minhas Shadow, vai ficar mais fácil de trocar também. Então, eu vou optar por farmar só agora. Até o level 3, mais ou menos. E, ó, dá pra trocar agora. Agora dá pra trocar. Equilíbrio é a maestria dos tolos. Tradição é o cadáver da sabedoria. Vou dar o laser aqui no canal Minion. Enquanto tô ganhando no farm. Aí, agora que eu desbloqueei o E, vou tentar começar a trocar com ele agora. Porque... Agora é o momento, cara. Agora é o meu momento. Vou tentar... Eita, porra. Acertou. É foda que, pra eu tentar trocar com ele, Eu tenho que chegar muito perto, entendeu? Então, eu não sei se eu gasto minha sombra. Minha sombra eu uso pra tentar economizar o flash quando eu vou ter um gank, entendeu? Tipo, se alguém quer gankar eu, Eu tento economizar a sombra. Pra usar ao invés do flash. Que é realmente bem melhor tá usando isso. Porque, tipo, eles tem um lecinho. O lecinho morreu pro... Caralho, velho. O lecinho morreu pro... Pros monstros da jungle. Legal. Hum. Desafim de strefas. Encontre a verdade. Trolei ali. Nossa, tá dando... Puta de um dano. A perda dele limpa zero F é meio... Zoado, né? Oxi. Ah, sério, sério? Falou? Deu tão ruim, não. Pensei que ia dar ruim, mas não deu tão ruim assim. Gastei meus dois Summoner Spells, mas valeu a pena. Valeu muito a pena, cara. Eu acho que dá pra ficar um pouco na lane ainda. Ele usou a barreira dele, mas não adiantou tanto assim. E já dá pra pegar meu Fago. Ele já voltou, já deu Respawn, então eu tenho que sair logo na minha lane. Ah, whatever. Agora, galera, eu vou catar, né? Vou fechar meu cutelo negro, porque CDR isopê, bitches. Eu sei que vocês vão... Nossa, ninja, puta que pariu, velho. Você vai fazer isso mesmo, vou. Eu vou mesmo. Não é mal, não. YOLO! O que eu faço primeiro? Faço primeiro o cutelo negro, porque... Cutelo negro, nossa, é vida, cara. Cutelo negro é tão bom. Olha os status dele. 400 de vida, 40 de dano, 20% de redução de recarga. E tem a passiva dele lá, que é... Ah, destruição de armadura. Mano. Não tem o que falar desse item. É um dos melhores itens pra assassino, velho. É muito foda esse item. Aí, desbloquei minha ult, agora eu vou... Comer bucetas. Comer umas vaginas aí. Tem como reportar o Zerf? Ih, será que ele quitou, viado? O que eu fiz, não pode ser desfeito. Esse retardado... É, o Lessin tá trolando aqui. Eu não vou dar tower dive aqui, não, porque o Lessin tem uma mobilidade muito ridícula, né? Então, não preciso dar tower dive nele aqui, não. Primeiramente, a gente vai brincar aqui numa nice. Farmar aqui numa nice. Zerf não tem escape, vai ser mais fácil de ruxar nele com a Uch. Falou? Eu posso pular pra minha shadow se eu quiser agora, né? Não posso, não. Sem nenhum corrido. Ah, eu vou catar o Blue, então, vai. Já que o Lee ofereceu, por que não, né? Ah, não, mano. Não vai ligar pra mim agora, não. Na moral. Calma aí. Não, agora não. Na moral. Tô gravando, viado. Vamos voltar lá. A gente tá com mais CDR agora, que é muito foda, velho. CDR pro Zed é uma das melhores coisas. Ah, eu não posso atender agora, velho. Deixa eu colocar aqui uma ward, porque o Lessin tá vindo pra cá. Segredos guardados, armas dispensadas. É sério? Oxi. Caralho, eu não matei o Zerf, viado. Hum. Ah, viado. Melhor sair da lane, na moral. Eu tô recebendo muito free poke, mas whatever. Caralho, eu quase matei ele. Quase matei ele. Desafie as trevas. Encontre a verdade. Eu acho que eu dei um misplay ali, na moral. Eu acho que eu fiz cagada ali. Hum. Ah, mano. Para de ligar pra mim, meu Deus. Não dá pra atender agora. Nenhuma técnica é proibida. Hum. Ah, quase que deu pra jogar uma Shuriken na mesma Shadow. Duas Shuriken na mesma Shadow é muito bom. Eita, porra. Fudeu. Hum, Rave enfidada é meio... Hum. Um pouco chato, né, cara? É um cadáver da sabedoria. Viu. Ok, ele catou o Blue. Ele não catou o Blue. E a Riven dele está miada, então é melhor dar back. Viu. Melhor é voltar. Aí, tô com o teammate. Que é uma coisa ótima. É um cadáver da sabedoria. Hum. Guardi aqui é o melhor lugar pra colocar guardi, né? E minha mãe tá ligando pra mim incansavelmente, velho. Que saco. Não posso atender, velho. E minha mãe tá ligando pra mim incansavelmente, velho. Vai, 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 volta, 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 volta. Um aliado foi eliminado. Não. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Relaxo. Caralho, eu playei muito ruim isso daí. Vou avançar aqui. Não tá mal não. É melhor avançar, porque depois eu já começo a ajudar minhas lanes, né? Minhas outras lanes. Só dar um tapinha na torre aí, porque o Zeroth já vai voltar. Ele tá com 50 de farm, tô ganhando bastante dele no farm. Hum. Ok. Oxi, tá trolando, cara? Tá trozlando? Cinco segundos foi o último, hein? Não vai morrer. Aqui você pode me encontrar. Quanto assim, é isso aí. O canal que eu acho que eu acho que é muito bom. E eu vou te ver. Aqui você me encontra um barril de novo. Bom, tá morto! E eu vou te ver. Eu vou te ver. Não vai morrer. Não vai morrer. Eu vou te ver. Sim. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Pegou. Porra, o Kha'Zix tá apanhando demais, velho. Acho melhor alguém ajudar ele. Não, o que eu fiz não pode ser desfeito. Sua equipe destruiu o Top. Sua torna foi destruída. É, o Zerf tá troll mesmo. Levei ao mid, então eu vou ajudar o Top agora. Comprar aqui meu negocinho. Agora eu já posso comprar minha bota de CDR também, que eu costumo pegar esse daqui. E a gente vai fazer agora Yomu. Por que não? Vou pegar uma pink também. O dragão tá up, a gente podia fazer. E aí E aí E aí E aí Nice. Vou farmar no mid, vai. Porque não tem nada mais pra fazer. Já pegamos o meu objetivo do dragão. Eu tô de ult. Se alguém aparecer, eu posso lutar. Olha que da hora. Agora eu posso usar duas vezes a mesma skill. Na mesma shadow. Isso é muito foda, cara. Muito foda. Eu vou inventar um monstro, cara. Então é melhor nem tretar com ela. O trashão deve estar por aqui. Ele destruiu minha pink. O que eu fiz, não pode ser despeito. Exaust voltando em... Ah, o Riven tá vindo pra cá? Nem vou brincar com esse demônio, não. Porque ele tá com muito life skill já. Ah, não. Que Yomu meu pau. Agora é pra fazer reestruído. Não é pra fazer reestruído. Nice. Triple Cree. A verdade está nas trevas. O Kha'Zix voltando pro jogo, viado. Kha'Zix, Kha'Zix, viado. E aí, eu vou brincar com esse demônio. Já leve isso aqui, já. Se eu tenho que destruir Deu bom O que eu fiz não pode ser Nossa, tem um do top não tá puxado ali Eu vou no top Farmar Vou colocar um ponto no W Já que eu tô forte pra cacete Fazer um split no top também Eu vou levar até Sua equipe destruiu uma torre Nenhuma técnica é proibida Sua equipe destruiu uma torre Joguinho parado velho Tradição é o cadáver da sabedoria E agora a gente todo mundo puxa o mid Daí já era Cadê os caras? A verdade está nas trevas Deve tá tudo B Sem nenhum corrido Se você estar com o PEN Traga assim Se eu a não Tenha uma galera Quase affecta Exatamente Apenas Nossau Inventa Apenas As Caralho, que jogo chato, foi fácil, mas enfim, vou ficando por aqui galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, caso tenham gostado aí não esqueçam de deixar um like para ajudar o ninja na divulgação, se inscrevam no canal se vocês foram novos aqui no canal, e muito beijos, um dia, até a próxima, valeu, falou!